Na medida em que você vai aprendendo mais coisas sobre o jogo de damas, na teoria e na prática, você vai começar a entender certos conceitos que vêm se tornando mais importantes à medida que você vai caminhando no seu curso. E um desses conceitos que eu acho ser de extrema importância, que eu aprendi quando comecei a estudar a abertura espanhola, foi o conceito da diferença entre sistema de jogo e abertura. Nós já definimos abertura como sendo aqueles lances iniciais. Nós conhecemos, por exemplo, a abertura napolitana. A abertura napolitana pode-se começar dessa maneira, quando chega aqui nós chamamos de abertura napolitana. A abertura russa podemos jogar aqui, vem com esta, joga aqui, joga aqui. Nós chamamos isto aqui de abertura russa e várias outras aberturas. O sistema de jogo, na verdade, vai muito mais além do que o conceito da abertura. Eu não tenho aqui a definição rigorosa do que é um sistema de jogo, mas a ideia do sistema de jogo é de... A ideia do sistema de jogo é que você vai ter diferentes partidas, muitas partidas, muitas aberturas, mas com o mesmo tipo de desenvolvimento de pedras. Por isso é que se você começar a notar bem a abertura espanhola, que não é só uma abertura, é também um sistema de jogo, você vai ver que muitas posições da Java, muitas posições da Central, muitas posições da Alma e muitas outras aberturas caem numa linha da espanhola, há muita transposição. Então, essa é a ideia do sistema de jogo. O sistema de jogo é uma certa maneira de você jogar. Então, hoje, eu quero vos mostrar uma linha muito poderosa na abertura espanhola, ou neste sistema de jogo aqui da espanhola. Nós vamos aprofundar muito, muito este sistema de jogo, porque é muito importante de você dominar isto aqui. Então, nós conhecemos a abertura espanhola naturalmente como estes lances aqui. E quando chega aqui, nós chamamos de abertura espanhola. Acho que nós já discutimos uma linha sobre a abertura espanhola, mas hoje, nós vamos analisar a linha em que as brancas fazem essa troca. E acredito que, num desse vídeo, eu já mencionei que esta aqui é uma troca muito forte. Então, joga daqui, haja a capa pura. Naturalmente, pode sair com esta, né? Joga ali, c8, d7, sobe, joga, joga ali, f1, e2, ataca, joga, vem, sobe, e neste momento, a partida fica bem interessante. Porque as pretas não podem jogar aqui, b76. Porque elas, quando jogam aí, elas já caem no golpe. E, se você está a pensar que é este golpe aqui, não, 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 não é este golpe, porque aqui, as pretas vão recuperar as pedras aqui, e até ficar um pouco superior, talvez jogo equilibrado, mas o golpe não é esse. Então, como é que caem no golpe? Joga aqui. E, se fechar, agora sim, caem neste golpe que nós tanto conhecemos. Então, não pode fechar. Se jogar ali a 8, caem neste golpe. Na hora que tenta jogar aqui, caem neste outro golpe, que acredito que nós já vimos, no jogo combinativo, no jogo posicionado, nós já vimos isso. Então, ele não vê. Ele, por exemplo, joga. Quando ele joga aqui, é preciso ter muito cuidado. Ah, você não pode jogar aqui. Porque, se você for a jogar aí, você vai empatar a partida. Porque, a ideia aqui, seria atacar, jogar, capturar, entregar estas duas, jogar ali, captura, captura. Mas, o que as pretas vêm fazer isso? Na hora que sobe, as pretas têm este recurso, que empata a partida. Então, precisa ter muito cuidado quando você vai fazer aquele lance. Então, nesta posição, joga aqui, naturalmente. Se ele tentar fazer isso, você pode saber, porque ele não vai entregar. Então, ele, sei lá, vai fazer isto. Jogar aqui. Entregar estas três. Joga aqui. Mas, não tem lá tanto sucesso, porque, mesmo que ele tente aqui passar, você sempre vai jogar aqui. E vai ganhar esta partida. Nós já discutimos como ganhar isso. Então. A oito, não pode. Se joga aqui. Sobe, joga. As brancas devem subir, claramente. É que, nós já vamos entrar numa ideia. Devemos ter muito cuidado. Se ele sai com G8, ou com A8. O lance que você deve fazer, deve fazer. E eu já vou vos dizer o porquê. É H1, G2. Muitos costumam afalhar esta posição, pensar que é uma posição ganha. Mas, é preciso ter muito cuidado. Porquê que eu estou a dizer G1, H2? Porque, se você atacar logo, direto. Ele joga. Você vem. E, daí, ele joga aqui. Você vai desperdiçar todas as suas chances. E, aqui, nada vai impedir de fazer isso. Mesmo, se ele tivesse começado daqui. Você iria atacar. Então, isto aqui vai dar numa transposição na mesma. Porque, você vai jogar, ele vem. E, vai desperdiçar as chances que tinha de ganhar. Então, é por isso que você precisa jogar H1, G2. E, quando você joga H1, G2, ele vem. Você já não lhe dá tempo de fazer aquele lance. Se ele vier, agora ele já não tem aquele tempo. E, se ele atacar, vai perder neste golpe. Que, nós já vimos. Antes, este é um golpe que já analisamos. E, acredito que você já conhece este golpe. Então, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Agora, se você ataca, por exemplo. Ele decide fechar. Você pode jogar aqui. Ele não vai ter outra escolha. A não ser oferecer a pedra aqui. E, se ele jogar, você vem. Se ele vem, joga aqui. Bloqueia o total. Então, este é um pequeno detalhe. Que, nós devemos ter em consideração. Agora. Quando chega nesta posição. Qual é o lance correto? O lance correto, por incrível que pareça. É oito de sete. Oito de sete. É um lance que proíbe. Esta subida. Esta montada. É oito de 5, 3, e 4. Por que que proíbe? Porque as pretas têm um golpe aqui. Veja bem. As brancas entraram a atacar 3. As pretas podem responder aqui. As brancas serão obrigadas a capturar 3. E as pretas vêm capturar estas 4. Na hora que vêm buscar a peça aqui. As pretas podem jogar. Entrega estas duas. Entrega daqui. Não interessa onde vai capturar. E vai ganhar. É um duplo golpe, na verdade. Então, as brancas sabendo disso. Naturalmente. Até o que eu aconselho a fazer. Para quem quer jogar no seguro. Jogar aqui. Depois daqui. Pode vir aqui. Joga aqui. E aqui nós temos uma partida. Bem simplificada. E aqui. Tem muitas variantes. Se calhar vai dar empate. Mas vamos analisar isto. Se você quer complicar um pouco mais a partida. H1, G2 é o lance que você procura. Por que H1, G2 é o lance? Porque depois de H7, G6. As brancas ficam proibidas de mexer esta pedra. Se joga aqui. Entrega duas. Entrega aqui. Vai capturar. Estas cinco pedras. Branco ou preta. Eu preferia estar de pretos. Se joga aqui. Acontece este golpe. Se vem com esta. Vai ter esta. E para o golpe preta. Eu preferia estar de pretos. Se em vez disso. Escolhe esta. Leva esta. Tem que capturar duas. Esta está capturada. Mas esta dama está capturada. Joga aqui. Faz a jogada de tempo. E depois vem capturar. Estas todas as pedras. Então nós estamos a ver aqui uma partida muito combinativa. Então naturalmente aqui as brancas. Devem jogar aqui. Joga aqui. E nós não vamos analisar isto aqui muito. Porque tem muitas variantes. Mas parece ser um jogo com oportunidades. Mais ou menos iguais. Então. Este aqui foi o vídeo da espanhola. A espanhola das trocas. E eu. Agradeço muito ao mestre Conrado. Que ele é que. É que. Mostrou. Que foi com ele que eu vi esta linha. E é uma linha muito interessante de ser estudada. Nós vamos aprender mais linhas da espanhola. E existe uma outra linha da espanhola das trocas. Que deixa as pretas bem ruins. Mas. Vamos continuar a analisar. E é preciso nós compreendermos este conceito. De sistema de jogo. E aberturas. Existem várias literaturas. Em vários vídeos. Muitos brasileiros postam vídeos. Aqui a explicar muitas coisas. Então. Nós devemos procurar. Saber mais. Mais da teoria. E aprender mais. Este nosso amado jogo de Amazô.